Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu quero sinceridade na pergunta que eu vou fazer agora, hein? Eu quero sinceridade na pergunta que eu vou fazer agora, hein? Torcedor do Furacão, você sabe escalar o Atlético Campeão Brasileiro em 2001? Do goleiro ao ponta esquerda, como falam os mais antigos? Você sabe escalar o Campeão da Sul-Americana de 2018? E o de 2019, na Copa do Brasil? Times que realmente fizeram feitos pra entrar na história do clube, isso ninguém discute, mas é muito interessante a gente pensar que a gente tem um time titular na cabeça e em vários momentos, poucas vezes esse time titular tá junto em campo por questão de desfalque, por questão de, por exemplo, o Leão Cittadini entra na reta final da disputa da Copa do Brasil, então o time vai alterando, sabe? Nunca um time que começa uma temporada é um time que termina uma temporada, então o que eu quero trazer pra vocês hoje é isso, não dá pra gente definir 11 pra campanha toda, eles vão alterando, mas obviamente, você jogar com seu time titular é um grande fato pra se comemorar, porque é uma temporada que prejudica os times bons, eu tenho isso muito claro na minha cabeça, time bom é prejudicado no futebol brasileiro, time bom tem jogador convocado, a gente acaba de ter o retorno de Santos e Abner, mas ficaram bons jogos fora, mais de um mês aí, eu acho, de preparação pra Olimpíada, disputa dos Jogos Olímpicos, outros times sofreram consideravelmente, o Vasco sofreu, o Grêmio sofreu, o Flamengo sofreu, até mesmo vindo de uma Copa América, sabe? Times que são bons, naturalmente vão ter seus jogadores sondados pela janela, em algum momento esses jogadores vão ser até vendidos, sabe? Como é o caso do Vitinho, o Vitinho vai ser uma perda considerável, time que são bons vão ter seus jogadores caçados em campo, estão tomando muita porrada, chance de lesão, times que são muito bons vão ter seus jogadores mais visados pela arbitragem, a gente sabe como é a arbitragem no futebol brasileiro, que gosta realmente de aparecer. Então, o Atlético tem um time bom, o Atlético tem um elenco que cada vez perde mais peças, não sei nem se dá pra falar que o elenco do Atlético continua sendo bom, é o elenco que realmente vem perdendo peças de maneira intensa, mas o time é muito bom, e a gente vai ter um time titular contra a Lideu, isso até certo, né? A gente vai ter o retorno de Santos, o retorno de Abner, o retorno de Christian, sabe? Em relação ao time que jogou contra o São Paulo. Então, se a gente puder escalar o time titular hoje do Atlético, seria Santos, Marcinho, por exemplo, o Kelvin já foi super dominante na disputa da Sul-Americana, sabe? Mas o Marcinho cresceu, o Marcinho foi lá, o Marcinho fez por merecer, se mostra um lateral mais completo. Aí, contra a Lideu, a gente vai ter Pedro e Zé, porque o Thiago não pode jogar, mas a gente sabe que a vaga cativa na zaga do Atlético tem muito ali, o nome escrito em leão, Thiago e Heleno, né? O Zé e Valdeu é reserva, mas o Pedro Henrique, por exemplo, é um jogador que eu acho que vem crescendo nos últimos jogos, mas é um jogador que já teve essa vaga ameaçada pelo Zé. Aí, na lateral esquerda, o absoluto, o Abner Vinícius. Esse aí ninguém toca, mas está voltando também desse período olímpico. Aí, pensando no meio campo de Richard e Christian, quantas vezes já se pediu o Citatini, quantas vezes já se pediu o Eric, o Carizinho, quantas vezes a gente teve uma mudança nessa dupla de volantes, né? Hoje, eu acho que os dois estão mais estabilizados até pelo encaixe de características. Você tem o Richard, esse volante de mais pegada, o Christian sendo um meia, um cara mais criativo, um cara que chega muito bem no último terço. Aí, pensando na linha de três, que na temporada passada era Canezinho, Cadu e Nicão por dentro. Hoje, tem Nicão pela direita, então o Nicão já jogou por dentro, enquanto o Terence não chegava, mas aí o Terence chegou a assumir essa posição. E o Carlos Eduardo, que era a reserva do Vitinho na ponta esquerda. Então, são muitas mudanças, sem falar da centroavance, que é uma temporada que começa com o Kayser, é uma temporada que tem um babi dominante em outro momento, se lesiona e o Kayser retorna. Então, o que eu quero trazer aqui é que muitos fatores que não dá pra planejar acontecem no mundo do futebol. Quedas de desempenho, melhores de desempenho, quedas na questão de suspensão, você tem jogador machucado, você tem jogador convocado, sabe? O treinador vai perdendo opções e, em alguns momentos, vai ganhando. Eu acho que a gente tem que comemorar que, diferente de outros clubes do futebol brasileiro, a gente olha pro confronto das quartas de final da Sul-Americana e a gente vai ganhar opções, sabe? E é um time titular, cara, que eu acredito muito, assim, no trabalho que vem sendo feito, nas ideias, na execução, sabe? Se em algum momento a gente olha pra um time reserva, ele precisa melhorar alguns padrões, se ele precisa melhorar alguns cenários dentro da partida, eu acho que o time titular tem um controle muito bom de boa parte do jogo. A gente já fez um vídeo aqui falando dos picos de atuação. Quanto esse time titular do Atlético, em determinados momentos, consegue jogar e jogar muito futebol. Como foi, por exemplo, contra o América de Cali. Se você for pegar a atuação do Atlético contra o América de Cali na arena, você tem ali um momento muito bom no primeiro tempo, onde você constrói uma vantagem, uma queda. A gente sabe quando o Atlético abre a placa, essa queda rola. O América empata e depois são 20, 30 minutos. Ótimo de jogo, ótimo de disputa. A gente vê um Atlético se impondo, atacando pela direita, atacando pela esquerda. O Atlético é um time de muito repertório, gente. O Atlético é um time que tem seus laterais podendo ser laterais bem espetados. Eu confesso pra vocês, o melhor momento da temporada pra mim, que eu gostei mais do futebol do Atlético, foi esquema de três zagueiros, que pode naturalmente ser optado pelo esquema de três volantes, e os laterais atacando a todo momento, sabe? Eu acho que a gente tem mais qualidade na ação ofensiva dos nossos laterais, do que na ação ofensiva dos nossos pontas. E eu acho que nossos pontas não dão sustentação. Então, se a gente tiver, por exemplo, um citadinho jogando pelo lado, um canezinho jogando pelo lado, são jogadores que vão dar uma sustentação maior. Dos nossos últimos gols sofridos, a grande maioria foi os jogados pelo lado, e protege melhor esses laterais. Muita gente, por exemplo, criticou a atuação do Marcinho contra o São Paulo. Cara, óbvio, o Nicão abandona ele na marcação. O Nicão não tem recomposição nenhuma. Eu acho o Nicão bom, eu acho que o Nicão fez um bom jogo contra o São Paulo, mas ele tem um defeito nesse cenário, falando de coletividade. Eu acho que a gente tem zagueiros que têm uma capacidade de construir ok, mas volantes também que a todo momento podem aparecer como elemento surpresa. Você pode ter o Christian ali na entrada da área, junto com o Teranjo colaborando para ser um cara mais criativo. O Richard aparecendo a todo momento como elemento surpresa no lado direito. Apareceu bem contra o Atlético Aniense no gol no lado do Kaiser. Apareceram alguns momentos contra o São Paulo, apareceu em alguns momentos, por exemplo, contra o Grêmio, na arena do Grêmio. Então são volantes que jogam e deixam jogar. Se a gente imagina o Richard, aquele pitbull, acho que hoje ele vem fazendo partidas melhores no setor ofensivo do que no setor defensivo, sabe? É um ponto a ser levado em consideração. Na linha de três, atrás do centroavante, acho que você tem o maior poder desse time do Atlético, porque você tem naturalmente Teran e Zinicão, dois jogadores que se entendem muito bem, dois jogadores que são realmente muito diferentes. E quando eles estão no jogo, quando eles se procuram no jogo, sabe? As coisas costumam acontecer de maneira mais natural. Carlos Eduardo entrando agora, vamos ver como vai ser esse funcionamento. O jogador um pouquinho diferente do Vitinho, de mais arrancada, de mais profundidade. E o Kaiser voltando a fazer seus jogos. Mas então, a gente vê como é um time que tem muitas características, tem muita possibilidade de mudança, muita possibilidade de se adaptar. Eu tenho certeza que o cenário lá em Quito vai ser um cenário diferente na arena. O Antônio deve estar estudando muito esse jogo, porque afinal faltam cinco jogos para o Atlético se consolidar como bicampeão da Sul-Americana. Então, são cinco finais, são cinco jogos muito importantes. E cada detalhe precisa ser bem mensurado. Eu acho que é um fator muito importante a gente olhar e falar, hoje a gente pode entrar em campo com o melhor que a gente tem. Não vai ser um... O Nicolas falhou, mas poderia ter o Abner. Um... Dentro falhou, mas poderia ter o Santos. Eu trouxe alguns números aqui também, só para colaborar com todo esse aproveitamento, toda essa capacidade que a gente vem falando, de total da temporada do time titular. 21 jogos, 14 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. Vou ver se eu lembro as 3 derrotas. Bahia, Melgar e São Paulo. Bahia, Melgar e São Paulo. Então, botando aqui o OBSzinho, que o São Paulo, o time estava sem jogadores consideráveis, né? Então, é um time que ganha a maioria dos jogos, é um time que se impõe a maioria dos jogos. E no mata-mata, eu acho que o aproveitamento é melhor ainda, porque são seis jogos. Quatro vitórias, dois empates. A gente passa do Havaí por um empate na ressacada, uma vitória na arena. Atlético Aniense, mesma coisa. Uma vitória na arena, um empate fora. E contra o América, duas vitórias. Então, o Atlético ainda não perdeu em mata-mata, naturalmente, com o seu time titular. 11 gols feitos e 5 gols sofridos. A gente está falando, fazendo um retrospecto de time titular, que em algum momento sofreu com um desfalto. Então, naturalmente, por exemplo, a derrota para o São Paulo, se a gente tivesse Santos e Abre, poderia não ter acontecido. Um empate contra o Atlético Aniense, poderia não ter acontecido. Então, a gente vai com força máxima, a gente vai com uma cabeça muito boa de, cara, esse time aqui pode entregar pra caralho, esse time aqui pode fazer uma partida muito boa, e eu tenho certeza que a motivação dos jogadores, desse fato novo, do pessoal se olhar e falar, agora a gente está pronto, agora a gente está com o Santos, o goleiro de seleção, agora a gente está com o Ávila, agora a gente está com todo mundo. Vamos que vamos, vamos pra cima deles. Eu acho que o fator coragem, o fator empoderamento desse time do Atlético, seria muito legal, sabia? Então, esperar o jogo de quinta, esperar como as coisas vão acontecer, esse aproveitamento diz muito sobre tudo o que acontece, mas as mudanças ao longo da temporada, a versatilidade, o que esse time entrega, é realmente algo a se exaltar. Beleza, meu povo? Tamo junto a nós.